Oi, aqui é o Ivan Lacerda e no vídeo de hoje eu quero fazer uma pergunta. Será que é possível? Na verdade, eu escuto isso muitas vezes durante os meus atendimentos. Não vou dizer todos, mas uma grande maioria, num determinado momento, chega para mim e fala Ivan, mas será que isso é possível? Porque nos atendimentos eu procuro colocar desafios, eu procuro fazer as pessoas se moverem, atingir um novo patamar. E claro, eu quero buscar o melhor delas, eu quero que elas atinjam o máximo que elas podem oferecer. E é muito comum as pessoas falarem, mas isso não vai dar, será que é possível? Por que isso? Porque o nosso cérebro tem uma questão muito clara, que ele trabalha no que a gente chama de dilema. Numa situação de risco, o que ele vai fazer? Ou ele foge, ou ele vai para o combate. Então ele tem essa escolha, o que eu faço? No dia a dia, nas questões do dia a dia, nosso cérebro tende a falar assim, será que é possível? E aí por quê? Porque ele vai querer te manter no mesmo espaço, no mesmo hábito, na mesma situação, no mesmo dia a dia. E esse será que é possível é quase que uma desculpa para dizer assim, fique onde está. Agora, quando eu transformo essa pergunta numa exclamação e digo, é possível? Eu vou lá e vou fazer? Eu vou atingir? É quando as coisas começam a aparecer, é quando o resultado começa a surgir. Novamente, nós temos uma questão que a gente chama de locus interno e locus externo. É uma questão técnica. Mas eu vou explicar em outras palavras que significam o seguinte. Ou eu tenho foco na solução, ou eu tenho foco no problema. Comece a perceber ao redor de você, seus amigos, a sua conversa, o bate-papo nas suas rodas. Se a conversa estiver indo muito na direção do problema, vai surgir uma pergunta. Será que é possível? Agora, se a conversa no dia a dia estiver com um olhar mais apurado para a solução, para o desafio, isso aqui é desafiador, eu quero ir à frente, eu quero desenvolver, eu estou com locus na solução. E isso muda completamente o cenário. Então, eu uso, aqui é uma técnica que eu tenho, que é o elastiquinho. Toda vez que eu fico me questionando, será que é possível? Será que esse não vai? Eu já paro e falo, opa, 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 foco na solução. Às vezes, as pessoas ao meu redor, no meu bate-papo, seja com o aluno, seja com a minha esposa, com a minha filha ou com as pessoas ao redor, quando a conversa começa a ir muito para o lado da, ah, isso não vai dar, isso não sei o quê, como não? Não basta, olha ao redor, olha quanta coisa foi desenvolvida, quanta coisa foi criada. A câmera que eu estou gravando, as tecnologias que surgiram, inúmeros desafios que foram alcançados. Quem diria que o ser humano, no século passado, no finalzinho do século retrasado, existia uma teoria que dizia que o ser humano nunca correria abaixo dos 10 segundos. E aí foi lá alguém e correu. Quantos recordes foram quebrados? Quantas coisas foram inventadas? Quantas novidades surgem todo dia? Quantas ideias novas? Quantas empresas novas? Quantas formas de pensar diferente vêm surgindo a cada instante que às vezes até nos surpreende? Por quê? Porque alguém que parou de perguntar se era possível, foi lá e fez. Eu tenho um livro, o meu primeiro livro, que parece uma certa premonição, né? Mas, numa das primeiras páginas, numa frasezinha que eu coloquei, que era dizer o seguinte, sem saber que era possível, foi lá e fez. Então, isso serve como motivador. Toda vez que você estiver em dúvida, você fala, é possível, eu vou fazer. Com essa nova mentalidade, com essa nova visão, com esse novo mindset, você vai perceber que você vai começar a ter resultados muito melhores. Pare de ficar olhando para o problema e comece a ter uma busca mais aprimorada, mais forte, mais decisiva com relação à solução. Ok? Era sobre isso que eu queria conversar hoje nesse vídeo. Se você gostou, eu fico muito feliz. Se quiser deixar um comentário. Se você não curtiu ainda a página, eu sugiro que curta para poder receber novos conteúdos. Se puder encaminhar a sua rede de contatos, melhor ainda. E, como eu sempre gosto de terminar os meus vídeos, eu tenho uma frase que diz, o melhor da vida vai começar. Então, se eu tenho a certeza que vai começar, eu não vou perguntar, será que é possível? O melhor da vida vai começar. Portanto, pessoal, vamos em frente. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!